Queres começar jogando? Porque esse é o último novo. Estão jogando por um tempo. Você está jogando? Você está jogando? Quem jogou o último novo? Ele vai começar jogando. Como teve aquela galera nova? Eu não ia cantar para o outro. Eu não vi nada. Eu não vi. Eu não vi. Tem 15 anos. Tem 15 anos. Não vai dar assim. Aqueles dois burinhos ali que são esforçados. Eu pensei que era um burinho lá embaixo. Não é esse? Não, aquele ali é. Ele falou para mim. O time é ele. Eu e o Renan. Eu estava aqui. 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 O carnet. Eu estava ali. Eu estava aqui dentro da polícia. Não, a gente vai fazer isso. Eu também vou parar para não... Por favor, que as tricotas, as caritas, as pernas, as pernas... Não pode ser nenhuma vez. Pode? Não pode ser nenhuma vez. Para jogar o primeiro tempo, mas a coelha dos outros, mas... Não, para ver. Ele é meio maturado. Não é coelhinha da... Jogar para o atorado? Não sei. Mas é coelhinha na dorado. Jogar para o atorado. Para a maninha, para a caminha. Aí... Cara, eu tenho que ir para... Eu saio do lado do peito do lado. Eu saio do lado do peito do lado de uma vez. O coelhinho, mas eu queria jogar. O que eu queria me botar? Aí eu vim com a minha lua nele. Vim morrendo. Só que aqui, eu não meia lua, não deixei de ser tarde. Se quer dirigir, consegue. Eu não meia lua do outro. Eu não meia lua dos caras. Eu queria que eu saia da porra. Eu queria que eu saia da porra. Ui! É melhor que eu não bote. Não é que eu não bote. Não sei. Eu não sei. Ou botar um cara neutro. Não botar um palito de alguém ali. É muito cagado. Ele veio e estava fazendo cagada, cagada, cagada. Não falava nada. Fala, fala uma coisinha ou outra. Ele jogou ali, ó. Ele jogou ali, ó. Ele jogou tranquilo. Ele jogou tranquilo. Ele jogou tranquilo. Bateu ali e ficou tudo. Bateu ali e ficou tudo. Bateu aqui e ficou tudo. Ah, agora eu acho que não quer dizer a minha. Na verdade, ele tem o treino, Fernando. O remançoou o que? É? 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 É, só queria sair com a bola. Das melhores que eu não tinha com vocês. Não, aquele camisão. Fernanda! Mas que porra, calma, cara. E? No mesmo tempo ali, ó. No mesmo tempo, no patrão, no patrão. Quarta, queira, queira. Que coisa, nossa. Agora não. O patrão, no patrão. Tava, 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 tava. Tava, tava. Tava, tava, tava. Tava, tava. Tava, tchau. Não tem que entrar no segundo campeonato. Por que? Já mudou do dado? Não. Nem sei o que foi. Só os três que... Eles jogavam juntos. Eles jogavam juntos. Para a família ali. Não, tá sobrando gente. E por causa disso faltava gente. Quem? Vai lá que vem jogar também. Não, mas não vindo. Falta 20 minutos, pô. Não! Não, não vindo pra caramba. Não, mas não vindo pra cá. Não, não vindo pra cá. Não, não vindo pra cá. Não, eu vou jogar uma coisa. Não, não vindo pra cá. Viu aqui? Falando ontem. A gente cansou. Não, não tomou. Olha o que eu tenho. Está bem. Eu gosto, não é. Não, mas é que... É assim que eu vou fazer um... É assim que eu vou fazer um... É assim que eu vou fazer um... Não, não, não. Não, não. Você que dá pra fazer um jogo mesmo? É, não, não. Eu tô com seis, eu tô com seis. Eu tô com seis, não é assim, não é assim. Eu tô com seis.